Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia dezessete de janeiro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Hoje nós vamos saber no RCN Notícias que o Senai abre vagas para doze cursos voltados para a indústria, que o transporte coletivo será debatido em audiência pública que acontece nesta quarta-feira e moto entregador segue internado na UTI em estado gravíssimo. Termina hoje o prazo para matrícula na rede municipal de ensino e o registro de armas de fogo caiu em Três Lagoas. O nosso entrevistado do dia será o novo presidente do sindicato rural de Três Lagoas, o Bruno Ribeiro. Agora são seis e trinta e quatro, vamos com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, muito bom dia para você que está acompanhando a RCN Notícias. Hoje eu trago uma reportagem sobre as obras que a Secretaria Municipal de Saúde tem preparado para o ano de dois mil e quatro. Já já você acompanha a reportagem completa. Quem chega agora com seu destaque é o Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Hoje, 17 de janeiro, é o último dia para a matrícula da primeira chamada da rede municipal de ensino e os pais que não efetivarem essa matrícula vão perder a vaga. Daqui a pouco uma reportagem explicando tudo. combinar, Israel. Vamos agora com o destaque do Alfredo Neto. Alfredo Neto chega agora com os destaques do setor policial. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco Ana iremos falar do corpo do idoso que estava desaparecido há quase oito dias e foi localizado ainda sobre furtos e apreensões da PRF aqui em Traslagoas. Ana? Tá certo, Alfredo. Já já toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta quarta-feira. Agora são seis e trinta e cinco. É hora da gente conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quarta-feira as temperaturas seguem altas e há probabilidade de chuva na região leste de Mato Grosso do Sul. Além disso, a umidade relativa do ar deve ficar baixa. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 25 graus e a máxima poderá chegar a 37. Em Paranaíba, a mínima é de 26 e a temperatura máxima de 37 graus. Aparecido do tabuado, registra a temperatura mínima de 24 e a máxima de 36. Inocência tem mínima de 23 graus e a máxima de 36. Em água clara, a temperatura mínima é de 24 e a máxima deverá ser de 36 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia pra você. Bom dia, Ana, bom dia também a você que está ligadinho aqui no RCN Notícias. Vinte e oito graus e a temperatura já nessa manhã de meio de semana, quarta-feira, já começa quente, viu? É, e cinquenta e cinco por cento de umidade relativa do ar, começa baixa também, ou seja, a gente já começa a sentir aí esses efeitos de um verãozão que vai pegando aí a gente todo dia e já pela manhã. Por falar nisso, abrindo a janela aqui pro céu de Três Lagoas, a gente vê ele parcialmente nublado, solzão escondido, Ana. Vamos ter chuva? Não, não tem possibilidade de chuva pra hoje não, pra Três Lagoas, viu? A previsão do tempo, né? Do Centec, Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, aqui em Mato Grosso do Sul, aponta que a quarta-feira deve ser de tempo firme, com aumento gradativo de temperaturas no estado. Os termômetros podem bater a casa dos quarenta graus em algumas regiões. Segundo o relatório semanal da coordenadora do centro, a meteorologista Valesca Fernandes, a temperatura máxima fica entre trinta e oito e quarenta e um graus no sudeste, norte e no Bolsão e também na região pantaneira. Contudo, apesar desse cenário, não estão descartadas pancadas de chuvas isoladas em algumas regiões. A temperatura mínima aqui no Bolsão começou com vinte e quatro, aqui em Três Lagoas já está em vinte e oito graus e ao longo do dia aqui em Três Lagoas vamos ter máximas de trinta e sete graus, sem, apesar do tempo estar assim nublado, com algumas nuvens, né? Mas não tem previsão de chuva pra Três Lagoas nesta quarta-feira não, vai ser mais uma quarta-feira quente de muito calor em Três Lagoas. Seis e trinta e oito agora, seis horas e trinta e oito minutos, Antônio Luiz, hoje é quarta-feira, hoje é dia de pão quentinho, né? Hoje é dia de baguete, Antônio Luiz, hoje tem sorteio hoje, hoje tem sorteio, aquela baguete deliciosa da Panificadora Pão da Vida, você não pode perder essa promoção muito gostosa dessa quarta-feira, manda aí três cinco zero nove sete cinco zero zero e você vai estar concorrendo a duas baguetes da Panificadora Pão da Vida, um finalzinho aqui do do RCN Notícias, tá bom? São baguetes, baguetes especiais, tem aquela tradicional, tem com gergelim, tem com parmesão e ó, todas são de dar água na boca. Aproveita e faz aí já, pede pelo delivery da Pan da Vida que é nove nove oito quatro quatro oito oito três um, manda o WhatsApp lá, já coloca já o o recheio que você gostaria dessa baguete, a Pão da Vida fica aqui pertinho do grupo RCN aqui na Eloy Chaves mil trezentos e setenta e sete, finalzinho do RCN, tem sorteio de duas dessas baguetes, você só tem que colocar a palavra baguete e mandar pro nosso WhatsApp que é o três cinco zero nove sete cinco zero zero, né Ana? Exatamente, muito bom, facinho pra participar, bora participar gente? Bora concorrer a duas baguetes no final do jornal a gente vai fazer o sorteio então, baguete, manda aí para o WhatsApp três cinco zero nove sete cinco zero zero e automaticamente você já está concorrendo. Seis e quarenta agora, seis horas e quarenta minutos vamos agora com Alfredo Neto, Alfredo chega trazendo as primeiras informações do setor policial, Alfredo Neto, a gente já começa falando de um idoso que foi encontrado morto aqui em Três Lagoas ontem, ele estava desaparecido, infelizmente acabaram encontrando esse idoso morto, Alfredo, bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz e a todos que nos acompanham nessa manhã, infelizmente Ana, a longa e triste angústia da família que procurava pelo idoso, o Manuel de Oliveira e Guilherme, que tinha setenta e sete anos, terminou após receber a informação do óbito desse idoso. O corpo dele foi encontrado em uma casa abandonada lá na saída para Campo Grande, no bairro Vila dos Ferroviários. O local, aonde tem alguns sítios e algumas casas, Ana, foi abandonados ali, aonde a chuva quando cai, acaba lagando e durante o serviço ali de um pastoreio, aonde um homem solta os gados para poder pastar na vegetação em volta a essa casa abandonada, acabou sentindo um mau cheiro. Foi até a casa para ver o que estava acontecendo e encontrou um homem morto sobre a privada do quarto. o a polícia militar foi chamada ao chegar no local, os militares constataram que a vítima estava em óbito e aproximadamente quatro dias porque já estava em um avançado estado estado de composição, decomposição e a perícia e a polícia civil foi chamada. No local, os policiais conseguiram fazer a identificação por meio dos documentos que estava no bolso da calça da vítima e se contava de fato da vítima que estava desaparecida. O senhor Manuel foi identificado e transferido, levado o corpo para o IMAO, Instituto de Medicina e Odontologia Legal. No local, a perícia não constatou perfuração, não constatou sinal de violência e acredita que a vítima estaria perdida andando a esmo depois de ter passado algum mal devido ser portador ali de diabetes, ter sofrido algum tipo de problema, ido parar naquela casa em busca de socorro e durante ali a tentativa de repousar, acabou sentando nessa privada, aonde passou mal e acabou falecendo e foi encontrado logo em seguida. Agora o inquérito policial foi aberto para poder investigar o caso e é claro, por mais que trate-se ali de uma morte natural, a polícia quer ter certeza das circunstâncias, as causas por onde esse idoso passou, com quem ele falou, até chegar naquela casa abandonada, aonde acabou falecendo, Ana. Lamentável, né Alfredo, a gente chegou a divulgar inclusive o desaparecimento deste idoso, né, infelizmente foi encontrado morto aí nesta residência. Mas Alfredo, a gente fala agora de furtos, porque os furtos não param de acontecer em Três Lagoas, furto de bicicleta, furto em estabelecimento, em clube aqui em Três Lagoas, Alfredo. É, Ana, na madrugada de ontem, a polícia militar por meio da rádio patrulha conseguiu prender um homem de trinta anos que tentava furtar aí vários objetos de um clube na avenida Capitão Lito Mancini, lá no bairro Jardim Alvorada. De acordo com o boletim de ocorrência, populares teriam visto dois homens pulando o muro do clube quando ligaram para a polícia e a rádio patrulha foi até o local. Os homens já estavam transportando os produtos, escondendo o famoso mocando em um matagal no terreno baldio ali próximo. Quando a dupla viu a viatura se aproximando, tentou correr e um desses homens acabou preso. Infelizmente, o outro conseguiu fugir. O homem de trinta anos confessou para os militares, Ana, que teria furtado o local e iria vender os produtos para trocar por entorpecentes. Levou os militares até esse terreno baldio, aonde estaria escondido uma caixa amplificada de som, uma caixa com quatro microfones sem fios, além de botijão de gás, também extensão elétrica, entre outros objetos como liquidificador e também cafeteira elétrica. Dentro do clube, os policiais encontraram mais materiais que teriam sido separados para ser levados pelos marginais cerca de duas caixas com vários produtos e os furtos não pararam por aí, Ana. Um furto de bicicleta também durante a madrugada foi solucionado pela força tática após os mesmos conseguirem imagens de circuito interno do furto que ocorreu ali na região sul de Três Lagoas e identificarem o suspeito. Depois da identificação, os policiais deslocaram até o bairro Guanabara, na rua Macapá, aonde um homem de 41 anos confessou o crime e devolveu a bicicleta para os militares e foi levado para a delegacia. De acordo com o relato dele para os policiais, o mesmo teria utilizado drogas na noite anterior, invadido uma casa para cometer furto, não teria conseguido furtar nada, pulou o muro para a casa vizinha de onde furtou a bicicleta Aro 26 e também uma escada daquelas dobráveis de alumínio. A escada virou fumaça. A bicicleta, por sorte, conseguiu ser recuperada pelos militares, Ana. Lamentável, hein, Alfredo? A gente fala todos os dias aqui de furtos, né? Furtos e mais furtos em Três Lagoas, prejuízo para a sociedade, o pessoal dá um duro danado para poder comprar sua bicicleta, enfim, seus pertences, aí vem essas pessoas, esses desocupados, usuários de drogas, vão, furtam, só prejuízo para a população, tá complicado, hein, Alfredo? É, Ana, infelizmente, enquanto houver o receptador que vai pagar para o usuário aquele produto que ele furtou e houver a boca de fumo para o usuário poder despedir de sal o dinheiro do produto furtado com que ele tomou de algum trabalhador, infelizmente vamos ter esses registros, porque dificilmente, Ana, os furtos são praticados por alguém que quer tomar algo de outra pessoa para si, para uso pessoal. Geralmente, esses furtos ocorrem por criminosos que querem vender para terceiros ou para faturar financiar financeiramente ou para financiar o tráfico de drogas. Quando a gente fala financiar o tráfico de drogas, o usuário de entorpecente e o receptador são os maiores financiadores, porque são as pequenas bocas de fumo que tem nos bairros, aquelas pequenas porçõezinhas que a gente noticia que são apreendidas pela polícia militar e muitos acabam ainda tirando o sarro achando que é um serviço mal feito da polícia. Não, são essas bocas de fumo com essas pequenas quantidades de entorpecentes que dia a dia vai incentivando os usuários a cometerem crimes como esse, invasões de residência, danos ao patrimônio e furtos para poder se manter no mundo do vício. E o receptador, que dificilmente, antigamente já teve uma época que os donos de boca de fumo aceitavam os produtos furtados como forma de pagamento, mas hoje não, porque dá muito trabalho. Assim que a polícia descobre com quem está o produto ou a vítima descobre, acaba chamando a polícia, então ele acaba perdendo o produto, ficando como prejuízo. E o dinheiro ele já gasta de imediato e assim ele evita de ser, de perder esse dinheiro para a polícia militar. Então o que que eles fazem? O usuário vende esse produto para um receptador, para uma pessoa que não se importa em comprar algo furtado de um usuário para poder dar o dinheiro para esse homem conseguir continuar no mundo do vício e assim financiar o tráfico de drogas aonde essas bocas de fumo continua tendo entorpecentes, pagando para traficantes intermediários que continua tendo fluxo de movimentação e alimentando as grandes facções e também as grandes organizações criminosas, Ana. Exatamente. Obrigada, viu Alfredo, pela tua participação. Já já você volta com mais informações do setor policial. Seis e quarenta e oito agora, seis horas e quarenta e oito minutos. A gente fala agora sobre acidentes de trânsito. Gente, olha só, lembra daquele acidente de trânsito que nós falamos que aconteceu aqui na noite de sábado, que acabou culminando com a morte de um motociclista, né? De um motoboy, um moto entregador. O acidente envolveu dois moto entregadores aqui em Três Lagos e um deles, gente, segue internado em estado gravíssimo no hospital auxiliador aqui em Três Lagos. Está internado na UTI. O Israel Espíndola tem mais informações pra gente sobre este assento. Luiz Henrique Domingos Emílio, dezoito anos, segue internado na UTI do hospital auxiliadora. O jovem é o motociclista que se envolveu no acidente de trânsito que ocorreu na noite de sexta-feira, doze de janeiro, na rua Coronel João Gonçalves de Oliveira, no bairro Vila Nova. No dia do acidente, o jovem foi socorrido com vida por uma equipe do quinto grupamento de corpo de bombeiros. Segundo informações coletadas na hora do acidente pela nossa equipe de reportagem, Luiz Henrique estava muito agitado e com lesão craniana. Luiz Henrique Domingos Emílio, dezoito anos, foi trazido para o hospital auxiliadora no dia do acidente. E por aqui, ele segue internado na unidade de tratamento intensivo, a UTI, onde é assistido por uma equipe médica. O último boletim médico, inclusive, aponta que o quadro clínico dele é grave, mas segue orientado e consciente. Nossa equipe de reportagem buscou contato com a família de Luiz Henrique, mas não conseguimos. Como o jovem Ed Ribas do Rio Pardo, dificultou achar algum parente dele. Também procuramos o contato do restaurante onde o jovem estava trabalhando como moto-entregador, mas ninguém quis se pronunciar. Câmeras de segurança registraram o momento em que ele tenta uma ultrapassagem na via pública em alta velocidade e se choca contra outro motociclista. Este, identificado como Lucas Eduardo da Silva Diogo, de 27 anos, que não resistiu e morreu no local. No local do acidente, ainda encontramos vestígios do acidente de trânsito que vitimou mais uma pessoa. Em 2023, o trânsito de Três Lagoas vitimou 17 pessoas e a maioria dos acidentes foi provocado por imprudência. Segundo a coordenadora do setor de educação de trânsito, Carol Feliciano, o número de acidentes de trânsito é preocupante. Infelizmente, esse ano a gente está batendo um recorde que a gente não queria. Nós estamos com 15 óbitos só no perímetro urbano aqui da cidade. A maioria deles causado pela imprudência, imperícia ou negligência de uma das partes. Lamentável, né, gente? A maioria dos acidentes em Três Lagoas envolve motociclistas, motocicletas, né? As pessoas precisam ter cuidado, tem que ter muita atenção no trânsito. A gente já falou ontem aqui, né, com um moto entregador, eles pretendem montar uma associação, criar uma associação dos motoboys em Três Lagoas, até com o intuito de conscientizar esses profissionais que trabalham aí à noite, durante o dia também, fazendo entrega, tem que ter muita cautela, muito cuidado, não só os moto entregadores, os condutores de um modo geral, todos, motociclistas, condutores de veículos, pedestres, ciclistas, gente, muitos acidentes de trânsito registrados em Três Lagoas e alguns, infelizmente, acabam em mortes. Seis e cinquenta e um, a gente fala sobre o armamento agora, porque Três Lagoas contabilizou em dois mil e vinte e três, o menor número de registros de armas de fogo para a defesa pessoal desde dois mil e quatorze. Algumas medidas políticas podem ter contribuído para esta redução. A reportagem é do Sidney Cardoso. Com a mudança na pauta armamentista na virada do governo de Jair Bolsonaro, para a terceira gestão do atual presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, o número de registro de armas de fogo em Três Lagoas entrou em queda. Os dados são da Polícia Federal. De acordo com dados do Sistema Nacional de Armas, o registro de armas de fogo no Brasil em dois mil e vinte e três, caiu oitenta e dois por cento em relação ao ano anterior. No ano passado, foram cadastradas vinte mil oitocentos e vinte e duas novas armas para defesa pessoal, número bem inferior às cento e onze mil e quarenta e quatro contabilizadas em dois mil e vinte e dois. Esse é o menor número de registros de armas de fogo em Três Lagoas desde dois mil e quatorze. Nesse período, somente dois mil e quatorze e dois mil e dezenove, também apresentaram baixa. A volta de políticas restritivas é uma das principais explicações para esse movimento, segundo o promotor de justiça, Luciano Lara. A redução, ela é nacional, houve uma redução em torno de oitenta por cento do número de registro de armas de fogo em todo o Brasil, porque esse ano, o primeiro ato do novo governo foi editar um decreto, onze três meia meia, que suspendeu as atividades, tá? Criou um grupo de trabalho para discutir a nova regulamentação da lei de armas como medida de campanha, né? Já na campanha já foi dito que haveria um ataque à legislação de armas do governo anterior e essa questão se pessoalizou e politizou-se, né? Tanto que no primeiro ato do novo governo foi a revogação de parte dos decretos anteriores. Essa revogação levou uma suspensão no primeiro semestre de grande parte das atividades relativas a armas de fogo e munição no Brasil. Vendas de acessórios, vendas de insumos, restrição nos equipamentos que poderiam ser vendidos e diminuição no número de equipamentos que poderiam ser vendidos. Além disso, restrição de venda de armas de uso restrito, o que estava sob discussão de uma decisão de suspensa por uma decisão de uma DI do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, três ADIs estavam sendo julgados, 619, 6139 e 6466. De acordo com dados da Polícia Federal, ano passado, em Três Lagoas, foram registrados 25 armas de fogo para defesa pessoal, número bem inferior às 110 armas contabilizadas em 2022, representando uma redução de 34%. Fatores econômicos, políticos e sociais podem contribuir para essa redução no registro de armas, mas esse ainda é um assunto que divide a opinião dos brasileiros. Para o motorista José Martins, mesmo que a sociedade não esteja preparada, as pessoas vão passar a respeitar mais o espaço uma da outra quando ambas estiverem armadas. Acredito que mesmo que a sociedade não esteja, os bandidos estão armados na rua. E é onde, se todo mundo estiver de igual para igual, não vai ter rivalidade. Todo mundo vai respeitar o espaço do outro. Mas acredito, sim, claro que tem que ser pessoas preparadas para isso, não na mão de qualquer um. É como diz, uma habilitação. Não é qualquer um que pode ter uma habilitação, tem que se estudar para ter. Porque se for dado para qualquer um, aí fica feio o negócio. O estudante Guilherme Rodrigues acredita que alguns crimes podem ser cometidos com arma de fogo e alegados como legítima defesa, o que faz ele ser contra a posse e porte de arma no Brasil. A pessoa mata a pessoa e fala que foi... briga com uma pessoa, fala que foi legítima e fez por causa de uma briga. Em Três Lagoas, as pistolas lideram a lista de armas registradas por civis na Polícia Federal, com 19 cadastros feitos em 2023. Em seguida, aparece revolver com três registros, carabina com um, espingarda com um e rifle com um. A idade das pessoas que registraram armas de fogo varia entre 28 a 70 anos. A distribuição por sexo aponta 92% para o público masculino e 8% feminino que registraram armas. Em julho do ano passado, um decreto do presidente Lula reduziu o número de armas e munições que podem ser acessadas por civis para defesa pessoal. O texto também voltou a tornar obrigatória a comprovação da efetiva necessidade para a aquisição. Tudo isso aí levou a um cenário disto, tá, desse tema. A gente vinha no governo anterior e nós vivemos no governo anterior algo que está sendo estudado no mundo inteiro, tá. Uma legislação de armas que foi alterada para permitir maior acesso da população a equipamentos, isso ocorrendo de 2019 a 2022, acompanhado com uma redução drástica no número de crimes violentos que estavam sendo praticados. Isso aí, se não mostra que mais armas legais na mão da população representam uma diminuição de crimes, mostra efetivamente que, o contrário, mais armas legais não representam mais crimes. Então, há estudiosos, inclusive, dos Estados Unidos que estão pesquisando esses números e avaliando essa situação e esse cenário vivido no Brasil, porque mostrou uma situação completamente dissociada do discurso desarmamentista, que sempre é pautado em mais armas, mais crimes. Nós vivemos quatro anos de mais armas e menos crimes. Já com o argumento de que a população está mais segura quando armada, o ex-presidente Jair Bolsonaro promoveu em seus dois primeiros anos de governo uma série de medidas para aumentar o poder de fogo dos brasileiros. Tá, e, né, essa é uma questão que divide opiniões, sempre dividiu e sempre vai continuar dividindo opiniões. Tem pessoas que são favoráveis ao armamento, outras pessoas que são contra, né, são favoráveis ao desarmamento, enfim, a gente respeita a opinião de cada um. Seis e cinquenta e oito agora, seis horas e cinquenta e oito minutos, eu quero agradecer a audiência dos nossos internautas interagindo com a gente, fique à vontade, Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, eu quero agradecer a professora Gedalva Tenório na audiência, né, professora, ela inclusive diz, olha, eu louvo, né, votei no governo Lula também para isso, para reduzir essa política armamentista e investir em segurança pública de qualidade. É a opinião da professora Gedalva Tenório, né, sobre essa questão do armamento. E a professora Gedalva Tenório ainda, ela comenta aqui que ela está feliz da vida porque o Palmeiras renovou com o Abel, né, com o técnico Abelzinho, ela está toda feliz e ela diz ainda, está linda com esse verdão, combina muito com o dia de ontem, né, o contrato assinado do Abelzinho. Mas não é por isso, não, não sou palmeirense, não, viu, professora, São Paulina. Já, meu, São Paulo começou mal na copinha, né, quem está lembrando aqui, inclusive, é o Roberto Oliveira, né, ele diz, bom dia, Ana, ótima quarta-feira, abençoada para todos, vamos que vamos embora, São Paulo na copinha já foi, agora vai o Corinthians, né. Ei, São Paulo já começou mal, né, esse ano, apesar que é a copinha ainda, né. Quero agradecer aqui a audiência também do Luiz Benítez, né, Luiz, obrigada pela audiência, o Reinaldo Rojas, obrigada, viu, Reinaldo, pelo carinho, pela sintonia, a todos vocês, a Rosana Magalhães, é, fique à vontade, pode interagir com a gente, Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, Ana Paula também aqui na audiência, já mandou seu bom dia, o Ari Costa também, né, Ari, bom dia, obrigada, viu, pela audiência, pela sintonia, fique à vontade, Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, tem o nosso WhatsApp também, que é o 3509-7500, por onde você pode participar das nossas promoções, pode concorrer a duas baguetes, a gente vai fazer o sorteio no final do RCN Notícias de hoje, é facinho para participar, basta você escrever a palavra baguete, mandar para o WhatsApp e automaticamente você já está concorrendo, no final a gente faz o sorteio. Sete em ponto, vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você, estoque materiais de construção, na Avenida Capitão Olímpico Mancini, 3565, Três Lagoas Solar, referência em instalação de placas solares, Formline, móveis planejados, sob medida para você, e da Terra, sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícias O ser humano é o ser mais adaptável que há. Com força, garra e determinação, é capaz de suportar o calor, o cansaço, a sede, o sono, a fome, as dores. Este ano, tivemos a chance de conhecer 15 guerreiros, 15 histórias de superação, 15 motivos justos para levar para casa o prêmio final. Mas apenas, uma Honda CG 160 Start. E junto com esses guerreiros, uma torcida insana, que carregou emocionalmente os nossos heróis, em cada minuto de prova, que engajou nas redes sociais. E o mais importante, de doação em doação, essa torcida juntou mais de meia tonelada de alimentos e centenas de brinquedos. Foram 65 horas de transmissão ao vivo pelo portal RCN67, dezenas de horas de transmissão pela TVCHD, lives nas redes sociais, incontáveis participações ao vivo e um estúdio móvel de rádio transmitindo direto do evento. milhares de pessoas alcançadas. Os números impressionam, só não impressionam mais do que a garra do Silvano Marques, que acreditou, comprou nas empresas parceiras, enviou vídeos e mostrou que com persistência, paciência e humildade se consegue tudo o que se sonha, inclusive o título de bicampeão do reality. Obrigado a você que torceu, que colaborou e patrocinou. Se você não foi sorteado dessa vez, ou se lutou, lutou, mas não conseguiu, não tem problema não. Agora, é enxugar as lágrimas e se preparar para o nosso sétimo reality show, Essa Ronda é Minha. Essa Ronda é Minha. E aí? Será que você aguenta? Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora, descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados sob medida especialmente para você. Conheça o loteamento Jardim dos IP5. O loteamento possui infraestrutura completa com asfalto, esgoto e iluminação em LED. parcelas a partir de 540 reais e lotes a partir de 360 metros quadrados com acesso ao futuro contorno rodoviário. Realização da terra e móveis. Quer saber mais? Ligue para 67 998 74 0029 RCN Notícias Agora sete horas e cinco minutos você está acompanhando RCN Notícias e eu falo agora para você sobre o pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora que é onde você encontra tudo o que precisa para a sua saúde afinal de contas são cerca de 15 médicos médicos clínicos e também especialistas 24 horas ou seja o dia todo todos os dias tem o centro de especialidades médicas onde você encontra médicos especialistas uma equipe multidisciplinar tudo a sua disposição oferecendo o melhor tratamento são mais de 20 convênios atendidos além do particular com o suporte completo deste hospital que existe aí há mais de 104 anos sempre oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região Ana Agora são sete horas e seis minutos sete e seis daqui a pouquinho a gente vai conversar ao vivo com o novo presidente do sindicato rural de Três Lagoas é já já nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto o Alfredo chega com mais informações para a gente do setor policial Alfredo Neto a gente fala agora da PRF que aprendeu cabelos humanos ontem em Brasilândia Alfredo bom dia novamente para você Olá bom dia novamente Ana isso mesmo deu ruim para quem iria fazer alongamento no interior paulista na região de Avaré dois carros um GM Montana e uma van Renault estava vindo do Paraguai com sentido ao interior paulista com placas de Avaré quando foram abordados por uma fiscalização da PRF durante a madrugada de terça ali entre a divisa de Brasilândia contra as lagoas na BR-158 dentro da picape Montana os policiais federais rodoviários encontraram diversos produtos eletrônicos de telefonia entre outros todos oriundos do Paraguai e dentro de alguns sacos os policiais encontraram ali vários cabelos humanos utilizados para alongamento artificial os ocupantes da van disseram que teriam ido até o Paraguai comprar alguns produtos eletrônicos a qual foram catalogados e apreendidos por não terem nota fiscal e não terem recolhido o imposto devido já o cabelo humano também foi apreendido e o homem que dirigia a GM Montana foi levado para a Polícia Federal aqui de Três Lagoas aonde foi autuado em flagrante por descaminho e sonegação todo o material foi apreendido e será encaminhado para a Receita Federal de Campo Grande aonde estará apreendido até que os proprietários da carga possa mostrar a nota fiscal recolher o imposto devido para retirar o material ou se não os materiais ficarão retidos até ser submetidos a leilão pela Justiça Federal Ana Pois é Alfredo Neto a PRF está fazendo muitas apreensões aqui nas nossas rodovias mas a gente fala agora Alfredo de carrinhos de supermercado um carrinho de supermercado foi furtado aqui em Três Lagoas até carrinho de supermercado as pessoas estão furtando Alfredo é Ana não faltava mais nada isso aí ganhou as redes sociais na tarde de ontem quando foi flagrado um homem uma motocicleta levando um carrinho de um supermercado com as compras que ele teria feito pilotando a moto e com a outra mão levando esse carrinho pela rua Jari Mercante quem dirigia o carro não aguentou ver a situação tanto de irregularidade de trânsito como a ousadia do cidadão de levar as compras com o carrinho sendo guinchado pela moto que acabou filmando para postar nas redes sociais rapidamente as imagens ganharam destaque e é claro foram parar no conhecimento dos proprietários do supermercado que fica na avenida Capitão Olímpico Mancini a cerca de um quilômetro do local aonde foi registrado as imagens para já orientar quem está nos assistindo o supermercado fica ali próximo ao exército brasileiro em cerca de um quilômetro de distância do local aonde foi flagrado esse homem carregando o carrinho para todos terem aquela ideia que não foi só para levar a compra até o veículo até a casa que ali sem metros coisa rapidinha o cidadão levou foi o carrinho inteiro com as compras sendo rebocado pelo braço enquanto uma mão segurava o guidom da moto a outra segurava o carrinho e o fato chamou a atenção o fato foi registrado na rua Jari Mercante já ali próximo ao bairro JK e chamou a atenção e é claro ganhou indignações de diversas áreas nas redes sociais que acabaram ficando incrédulos com o que assistia e é claro perguntando qual será o próximo limite a ser rompido quebrado pela sociedade principalmente pelo Translagoense não tem mais limites né Alfredo infelizmente essa realidade está sem limites é uma coisa assim absurda que você vê acontecendo em Três Lagoas é furtos e mais furtos agora furtar até carrinho de supermercado gente pelo amor de Deus tem gente que furta mesmo sem contar na falta de educação respeito de algumas pessoas que jogam os carrinhos deixam os carrinhos no meio da rua a gente já falou sobre isso aqui inclusive até associação comercial fez uma campanha para conscientizar a população os clientes quando forem aos supermercados para deixar o carrinho lá no estacionamento no lugar onde pegou tem gente que deixa no meio da rua gente na vaga de estacionamento você chega com o veículo para estacionar o que tem lá? um carrinho você não consegue estacionar porque o carrinho do supermercado está ali difícil hein a sociedade também precisa né melhorar esse comportamento as pessoas precisam saber conviver em sociedade lamentável essa situação hein Alfredo é Ana infelizmente e até essa mesma rede de supermercado esses dias atrás era por volta de uma da manhã eu estava atendendo uma ocorrência acompanhando uma ocorrência da polícia militar lá na região sul de Três Lagoas quando eu presenciei dois, três carrinhos olá minha amiga dois, três carrinhos Ana abandonados a cerca de dois quilômetros de distância do supermercado o supermercado que fica no cruzamento da rua 15 de junho com a Clodoaldo Garcia ali próximo ao colégio Dom Aquilo os carrinhos estavam próximo ao supermercado concorrente que fica no bairro Parque São Carlos a dois quilômetros de distância os carrinhos foram levados com as compras depois que as pessoas retiraram as suas compras levaram os carrinhos até a avenida e os deixaram carrinhos esses que foram parar na via de tráfego e foi necessário que a polícia fizesse a retirada desses carrinhos e levasse para a DEPAC a delegacia de pronto-atendimento para ser deixado lá já que tanto estava atrapalhando o trânsito como também se tratava de um provável furto já que o produto depois de tirado das suas dependências é caracterizado como furto e é claro precisa ser aberto o boletim de ocorrência para averiguar porque se a pessoa faz isso é capaz de fazer bem pior certeza obrigada viu Alfredo pela tua participação eu quero deixar registrado aqui o recadinho da Márcia Souza também ela diz olha realmente Ana minha casa já foi roubada quatro vezes agora da última vez roubaram a minha bicicleta elétrica gente tá difícil hein criminalidade em Três Lagoas hein tá difícil tem que colocar mais câmaras mesmo a prefeitura está com um projeto para instalar mais de 200 câmaras espalhadas pela cidade diversos pontos tem que se aumentar porque tá difícil a criminalidade na cidade 7h13 agora 7h13min a gente muda de assunto agora para falar do transporte público a prefeitura de Três Lagoas abriu consulta pública para concessão do transporte público a iniciativa visa melhorar gente o serviço de transporte público na cidade a ideia é colher sugestões da população para que esse serviço de transporte público possa ser bem melhor em Três Lagoas acompanhe a reportagem não é de hoje que usuários do transporte público reclamam dos serviços em Três Lagoas passageiros reclamam da falta de informações do serviço da demora para os ônibus passarem nos bairros bem como da falta de pontos identificados nos bairros a aposentada Ana Rodrigues mora no bairro Vila Alegre e não utiliza com frequência o transporte público mas quando utiliza vê alguns pontos falhos o que precisava de melhorar mais é até mais ônibus mais horário assim no sábado domingo não tem pelo menos uns dois no domingo no sábado que quem vai passear não tem onde ir feriado também e precisa muito bom a falta de pontos identificados e cobertos é outra reivindicação dos passageiros não tem o ponto do outro lado não é coberto os carros não param na frente ali em frente fica direto e não tem banco também para a pessoa sentada tem que ter uma coisinha melhor que está faltando Ronilda Garcia Rodrigues é aposentada e mora no Novo Oeste ela também entende que o serviço de transporte público tem que ser melhorado o serviço é bom mas é que por exemplo agora para voltar para casa são 11 horas eu vim chegar aqui antes das 8 entendeu? não tem vários ônibus? não tem para voltar nesse meio aí não tem tem que esperar até 11 horas para voltar para casa teria que ter mais horário não tem dia de sábado também muito irregular não tem dia de domingo que às vezes quer vir na casa de um filho ou neve não tem não tem hora de domingo apesar que eu não posso reclamar de nada eu ando de graça direito é assim? sim, é o cartão é o direito mas é muito bom não é ruim não só poderia ter mais horários né? mais horários de uma hora para outra igual de manhã de hora em hora né? é, tem de hora em hora mas é assim um em cima do outro e depois um longo tempo sem a ideia neste ano é que o serviço possa ser melhorado por esse motivo é que a prefeitura abriu consulta pública para que os cidadãos possam expressar suas opiniões e oferecer sugestões relacionadas ao serviço de transporte público coletivo na cidade o período de participação na consulta pública se estende até o dia 16 de fevereiro através do site www.treslagoas.ms.gov.br barra consulta transporte coletivo além da consulta pública disponível na internet nesta quarta-feira a prefeitura realiza também uma audiência pública na Câmara Municipal para ouvir a população a respeito do serviço durante a audiência pública que terá início a partir das 18 horas também será apresentado o novo modelo de concessão um estudo que foi realizado em Três Lagoas para melhorar o serviço nós queremos ouvir a população o ano passado nós já ouvimos ficou aberto um site da prefeitura um tempo foi contratada uma empresa que fez os levantamentos que está modelando o sistema nós mandamos para a Câmara de Vereadores um projeto de lei passando um subsídio que começará a ser utilizado a partir dessa nova concessão foi aprovado no valor de 6 milhões no final do ano passado 6 milhões para o ano 2024 que a partir disso essa nova modelagem estando pronta a gente manda para a licitação aí aparecendo as empresas começam a operar nesse novo sistema e isso é um dos motivos porque nós tínhamos que passar o ano passado essa lei também porque a gente não pode criar novas despesas esse ano tem que ser criada no ano anterior então nós mandamos fomos lá na Câmara explicamos para os vereadores como funcionaria ele também só vai ser gasto a partir dessa nova concessão para o diretor de trânsito com o novo modelo poderá haver mais empresas interessadas pela concessão do serviço é o nosso principal objetivo é que tenha várias empresas que venham aqui que tenham interesse que seja que tenha viabilidade econômica porque tendo viabilidade a empresa investe a prefeitura pode cobrar e os usuários podem cobrar também e vão ter um serviço muito melhor esse é o objetivo melhorar o sistema é o que eu tenho falado há bastante tempo já Ana eu já dei outras entrevistas eu falei assim olha enquanto a gente tiver nessas contratações precárias contratação tapa-buraco essas coisas a gente não vai conseguir evoluir então nós trabalhamos o ano de 2023 fazendo esses estudos a empresa contratada a Hauer fez esses estudos todos passaram para a gente para a gente poder evoluir vai ser um contrato longo de 10, 15 anos ainda não está definido isso mas nós precisamos mandar essa solicitação agora no começo do ano porque é um ano político se não for agora não vai esse ano então precisa ir esse agora no começo do ano e precisa né gente já passou da hora do serviço de transporte público ser melhor em Três Lagoas passou da hora uma cidade com 132 mil habitantes não tem um serviço de transporte público digno né da população aos finais de semana não tem ônibus feriado não tem ônibus tem que ter mais e não ficar ali passa uma hora daqui duas horas tem que ter de hora em hora várias vezes tem que ser melhorado este serviço e para este ano o serviço de transporte público vai receber um subsídio de 6 milhões de reais esse é o valor que foi aprovado pela câmara no final do ano passado para o serviço de transporte público 6 milhões de reais com esse montante dá para se melhorar né vamos um intervalinho a gente já volta para conversar ao vivo com o novo presidente do sindicato rural de Três Lagoas já já Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você estoque materiais de construção na Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Três Lagoas Solar referência em instalação de placas solares formline móveis planejados sob medida para você e da terra sua imobiliária em Três Lagoas RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente Conheça o loteamento Jardim dos IP5 O loteamento possui infraestrutura completa com asfalto esgoto e iluminação em LED parcelas a partir de 540 reais e lotes a partir de 360 metros quadrados com acesso ao futuro contorno rodoviário realização da terra imóveis quer saber mais? ligue para 67998740029 Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos o hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado exames laboratoriais diagnóstico por imagem centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 no Jardim Primaveril mais informações pelo 3919 1100 Sol a fonte de energia mais abundante do planeta energia solar fotovoltaica a fonte de energia limpa e renovável que mais cresce no mundo Três Lagoas Solar empresa referência em instalações de placas solares com tecnologia conhecimento e inovação Três Lagoas Solar Rua Luiz Corrêa da Silveira novecentos e trinta e quatro WhatsApp nove nove oito nove cinco cinco sete meia WWW ponto Três Lagoas Solar ponto com ponto BR R.C.M. Notícias Sete horas e vinte e dois minutos agora sete e vinte e dois agora em a pouco nós falamos sobre o serviço de transporte público né hoje inclusive vai acontecer uma audiência pública na Câmara Municipal a partir das dezoito horas gente a oportunidade que vocês têm de lá reclamar apresentar as suas sugestões para melhorar o serviço de transporte público inclusive a vereadora Sayuri Baez ela diz olha população reclama mas teremos agora audiência pública infelizmente só vai os servidores das secretarias a população precisa estar presente exatamente né geralmente nessas audiências públicas só servidores comparecem gente então vai lá a partir das dezoito horas na Câmara Municipal faça sua reclamação dê sua opinião sua sugestão para melhorar esse serviço de transporte público a Margarete Lopes ela diz exatamente principalmente quem precisa deste serviço é um serviço que tem que ser melhorado né Margarete principalmente aí para quem mora né na Vila Piloto Jupiá nos bairros mais distantes que depende do serviço de transporte público tem que se cobrar mesmo e tem que ser melhorado o serviço sete vinte e três agora nós vamos bater um papo ao vivo com o novo presidente do Sindicato Rural de Três Lagoas o Bruno Ribeiro é o nosso entrevistado do dia a quem eu cumprimento agradeço por ter aceito o nosso convite Bruno bom dia seja bem vindo ao RCN Notícias Bom dia Ana bom dia Totó bom dia a todos seus ouvintes aqui do seu programa e estamos à disposição Bom primeiro eu gostaria de saber quem é o Bruno Ribeiro que tomou posse agora em novembro do ano passado né no final do ano passado quem é o Bruno Ribeiro o novo presidente do Sindicato Rural Bruno Ribeiro eu sou nascido aqui em Três Lagoas tenho formação engenheiro agrônomo fiz em Campo Grande formei em 2011 voltei pra cá e desde 2011 trabalho na propriedade rural da minha família né e venho trabalhando nesse meio e aí em 2000 acho que 18 19 associei no Sindicato Rural venho atuando junto ao Sindicato e na gestão passada do Kennedy e da Stephanie eu entrei como na diretoria na parte da tesouraria e agora assumimos essa nova essa nova gestão aí da da diretoria nova de 2023 a 26 o que que levou Bruno você aceitar o convite para ser o presidente do Sindicato Rural o que o que levou me tornar nós nós aceitarmos esse desafio é a sucessão né dentro do Sindicato Rural nós temos essa sucessão entre entre os produtores rurais mais antigos que vem ali trabalhando há muito tempo e aí chega um momento que essas pessoas não aguentam mais trabalhar ou de outra forma tem outros outras demandas na vida e aí não consegue ficar só disposto ao Sindicato Rural e aí aproveitando esse momento que me considero jovem ainda né e vamos vamos trabalhar pegar e porque é um trabalho voluntário ali no Sindicato é um trabalho totalmente voluntário ali a parte da diretoria quem tem salário ali no Sindicato Rural são só os colaboradores né nós temos hoje acho que em torno de oito colaboradores fora prestadores de serviço que vão lá ajudar a gente mas a diretoria o trabalho da diretoria que assim é trabalho de de baixo atrás das câmeras né ninguém viu o que a gente tá fazendo mas nós estamos articulando trabalhando protegendo nosso produtor rural buscando buscando muito por educação nosso Sindicato Rural forma muita mão de obra né então não é fácil não demanda tempo quais são as metas Bruno da sua gestão dessa diretoria então nossas metas assim pra gente chegar num objetivo é precisamos fazer bastantes reparos ali no parque né nós precisamos fazer um mundo novo ali no fundo como nós estamos com essa pegada de educação de formação técnica nós precisamos ampliar as nossas salas de aulas e isso daí nós estamos pedindo articulando indo pra Campo Grande falando com o pessoal do sistema Famaçu o Senar que são a presidência de todos os sindicatos rurais né nós já fomos lá eu e o meu vice-presidente o Marcos Ribeiro que até você brincou que ele é meu irmão não é é um big de um amigo considero um irmão também mas assim são famílias distintas nós fomos lá trabalhamos estamos buscando isso e uma das dos objetivos principais é a gente entregar o sindicato rural daqui três anos com essas salas prontas salas pra cursos técnicos salas pra cursos técnicos porque vocês começaram esse projeto né de oferecer cursos técnicos principalmente voltado pra essa área aí da agropecuária enfim da florestal também muitas pessoas já passaram ali pelo sindicato rural realizaram cursos e totalmente de graça através de uma parceria com o SENAR né isso tem essa essa ênfase do do sindicato rural em educação porque vimos que aqui na nossa região a gente precisa de mão de obra mas não é qualquer tipo de mão de obra mão de obra especializada né então hoje lá nós temos curso de técnico em zootecnia técnico em floresta técnico em agronegócio então isso aí isso aí é muito bom pra população e pro sindicato rural de colocar essas pessoas perto da gente e formar uma mão de obra específica né vocês começaram desde a gestão né da Stephanie do Kennedy com essa meta né com esse novo projeto esse novo trabalho voltado pra questão da educação dos cursos profissionalizantes saindo um pouquinho de outras áreas né eu se eu não assim eu participei da gestão do Kennedy da Stephanie da gestão anterior do Ivan eu não participei mas eu acho que já vem desde a gestão do Ivan essa parte de educação então o sindicato rural se voltou pra isso porque viu a demanda da região e foi se adaptando e constantemente melhorando isso né até porque hoje as fazendas né foram arrendadas pro eucalipto né pra essa plantação então tem que acompanhando também essa evolução né aqui a nossa região antigamente era polo agropecuário né só falava noventa e nove por cento em pecuária aí depois da entrada das florestas a floresta veio arrendou as terras onde era pecuária mas assim a mão de obra era muito pobre aquele pessoal que é acostumado só a montar num cavalo pega um trator de qualquer jeito hoje pra você montar em cima de um trator pra fazer qualquer operação a pessoa tem que mexer num GPS então o GPS nada nada ele tem que saber um pouquinho ler hoje é muito fácil todo mundo tem smartphone então já sabe mexer alguma coisa no smartphone mas a hora que você pega um GPS agrícola um trator é um pouco diferente tem que estar especializado tem que ter curso porque tem vagas né pra essa área tem demanda né mas não tem a mão de obra qualificada assim graças a Deus a todos os assim abre demanda pra curso é recorde fecha as vagas assim automaticamente rápido depois fica a gente querendo entrar então assim na hora que abre o processo já automaticamente vai preenchendo muito rápido esse ano vocês pretendem continuar com esses cursos esses cursos esse ano já foram fechados as vagas se eu não me engano a nossa assessora de imprensa a Ana ela me mandou agora parece que o curso de zootecnia vai estar aberto até dia 19 se eu não me engano sexta-feira né até sexta-feira meia-noite faz ainda consegue fazer inscrição aí já encerrou porque tem alguns cursos que vocês oferecem né tem uma parceria com a faculdade né curso superior mas tem os cursos técnicos também que são de graça tem os cursos superiores não os cursos superiores com parceria com faculdade esses são pagos e tem esses cursos técnicos né que é que é o o nosso carro-chefe que é o técnico em floresta técnico em zootecnia e agronegócio esses de graça esses são todos de graça usam a nossa estrutura lá no sindicato rural que maravilha é por isso que nós estamos querendo ampliar essas salas pra que em vez de a gente formar três quatro turmas cada dois anos formar oito formar dez Bruno no passado se comentou sobre a possibilidade do sindicato rural mudar a sua sede de local de vocês venderem aquele espaço e pra um outro espaço até porque já estaria dentro do perímetro urbano como que está essa situação vocês chegaram a conversar sobre isso teve uma uma conversa se eu não me engano na gestão do Quendes alguma empresa tentou fazer uma proposta pra comprar o sindicato rural ali o recinto de exposições mas assim na própria diretoria já já encerrou não tem interesse de venda a gente sabe que a cidade está chegando ali dentro está chegando perto mas por enquanto ainda está tranquilo hoje tem quantos sócios o sindicato rural quantos associados assim precisamente eu não vou saber te falar mas em torno de uns 130 sócios é um número alto baixo pra realidade não nós consideramos um número baixo porque tem mais pecuaristas na cidade produtores rurais três lagoas tem cadastrado mais de mil produtores rurais só que assim o produtor rural às vezes ele parte pro lado do eucalipto da floresta ah eu não preciso mais do sindicato rural e não nós estamos nós estamos ali trabalhando não é só pro produtor pro pecuarista ou pro agricultor nós estamos trabalhando pro produtor rural se você exerce alguma atividade com o produtor rural o sindicato rural está ali de portas abertas pra associar desde o pequeno ao grande pequeno, médio e grande e até um exemplo que você fala é a respeito dos cursos né que é voltado para o trabalhador para o trabalhador rural então nós quando nós vamos bolar o votar pra qual curso a gente quer então a gente olha pro todo né olha pra todo qual que é o tudo hoje aqui em Trasagoso hoje é floresta silvicultura então a gente tem que formar essa mão de obra ali dentro também e está dando certo o nosso que queremos é ampliar Bom, agora falando agora falando da parte de shows de eventos no sindicato rural Bruno o sindicato rural já foi considerado um dos sindicatos que mais realizou os grandes eventos grandes shows grandes exposições desde a gestão do doutor Domingo salvo engano acabou a parte de shows né durante a exposição no mês de aniversário da cidade em junho aí vocês começaram a ceder o espaço ao lugar para uma empresa que realiza os eventos dos shows é no mesmo período que vocês realizam a exposição da parte técnica vai continuar assim ou vocês pretendem realizar novamente shows durante a exposição por enquanto acho que se eu não me engano foi na gestão do Marcos Garcia se encerrou a expo 3 os shows com a aí ficou só a parte técnica aí no período acho que foi do Marcos aí a Leda depois o Ivan todos sem show tinha a parte técnica com palestras com o dia de campo e aí na gestão do Kennedy da Stephanie colocou a expo 3 junto com a parte técnica nós estamos trabalhando expo 3 desde o ano passado encerra-se a expo 3 em junho a gente já começa a pensar na próxima expo 3 então já estamos trabalhando para a próxima expo 3 qual que é a nossa ênfase manter agora essa expo 3 desse jeito que foi colocado parte técnica e shows à noite provas e questas à noite com a mesma com a mesma parte técnica com palestra com dia de campo para a gente tentar aproximar esse público porque onde você vai principalmente eu sou nascido aqui em Tras Lagos todo mundo fala nossa tinha que voltar aquela expo 3 antigamente que tinha gado lá dentro nós conseguimos trazer um pouco de gado o ano passado esse ano já estamos trabalhando para trazer mais a tendência nossa é ficar do jeito que está e ir melhorando gradativamente melhorando ao longo dos anos mas a parte de shows ela continua separada não tem nada a ver com sindicato rural a parte dos shows ela não é do sindicato rural é uma empresa que loca o espaço e as datas nos dias e a gente faz uma parceria vai ter os shows à noite então vamos montar a parte técnica junto da expo 3 nessas datas a ideia então é continuar fazendo assim para que tenha mais pessoas é por enquanto sim e para o próximo ano o próximo ano nós não estamos pensando nós estamos pensando agora 2024 2024 já está fechado vai ser nessa roupagem que foi ano passado e estamos com estamos melhorando o que deixamos de fazer ano passado exato então e esse ano já tem uma data marcada para a exposição 12 de junho já tem a data da expo 3 já tem no instagram do sindicato rural tem o instagram da expo 3 2024 pessoal antenado aí nas redes sociais aí já dá para dar uma pesquisada vai soltando vai soltando os spoilers vocês já soltaram acho que 3 3 shows que já foram confirmados se eu não me engano o Zezé de Camargo e o Luciano Jorge Matheus e Luan Pereira esses 3 aí já foram confirmados certo mas aí vocês não tem interferência gerência nesses shows não o sindicato rural não interfere sobre os shows nós ajudamos a divulgar o que nós queremos público o show traz público então o pessoal vai lá para ver um show compra o show automaticamente ele tem toda a disposição ali dentro do parque o que está acontecendo expositores patrocinadores vamos ter prova equestre isso vai ser a noite não vai ser durante o dia como foi em outros anos durante o dia tinha a parte técnica os shows vão ser na parte da noite e a parte técnica vai rolar durante o dia e começar até a noite até a noite também se eu não me engano até umas 5, 6 horas da tarde aí já começa vai ter gado lá esse ano então estamos lutando para trazer é meio difícil porque mudou essa situação pós-covid que nós passamos ficou tudo virtual hoje você antigamente em leilões o pessoal trazia 2 mil cabeças de gado ali na leiloada para fazer um leilão hoje os leilões são todos virtuais e o pessoal mostra 5 mil cabeças e não tem esse transporte hoje se fala muito em bem estar animal é o trabalho que é também não é fácil o trabalho nota fiscal isso aí demanda de agro então é muito trabalho então assim fica bonito né igual as crianças ir lá ter esse contato com os animais então nós estamos tentando para trazer pelo menos um pouco e se Deus quiser vai dar certo o rodeio? o rodeio tem o rodeio é a parceria do com essa empresa que é a sua empresa que trazem os shows automaticamente elas trazem o rodeio e nós estamos já está fechando as provas equestres aí as provas equestres o sindicato rural vai dar ênfase vai ficar em cima que maravilha Bruno vocês também tem um trabalho muito bacana ali de ecoterapia né que é uma parceria com o sindicato aqui de Três Lagoas vocês cederam ali aquele espaço como que está esse trabalho? tem o tem esse trabalho com ecoterapia ali né dessas das crianças que necessitam né de fazer essa atividade é um espaço assim é uma parceria o sindicato o sindicato rural entrou com o espaço e a ali a gente tem bastante estrutura tem baias tem barracões pra fazer as pessoas cavalgar embaixo ali e tal e é uma parceria com esse com o Eduardo lá que é o que está à frente do da ecoterapia lá também é muito bom tem ajudado muitas pessoas se alguém tiver interesse pode entrar em contato com o sindicato rural a gente passa o telefone ou pode ir lá no sindicato rural no período da manhã eles estão por lá de segunda a sexta maravilha Bruno ainda falando sobre essa questão de áreas de florestas agora Mato Grosso do Sul vai ganhar mais uma indústria de celulose inocência aralco inclusive já iniciou plantio de eucalipto a tendência é aumentar ainda mais o número de áreas de florestas plantadas vocês temem que reduz ainda mais o número de áreas voltadas para a pecuária e também para a agricultura? assim não deixa de ser uma competição a pecuária tem a sua área a agricultura tem a sua área e o eucalipto tem a sua área só que assim o que que acontece que eu vejo muito as áreas de eucalipto que o pessoal geralmente arrendam para plantar eucalipto ou vendem para plantar eucalipto são fazendas que já haviam degradadas já estavam produtividade muito baixa e nós temos um problema desde o sindicato rural e todo o produtor do problema de sucessão familiar às vezes o pai toca a fazenda a vida inteira chega na hora do filho tocar o filho o filho foi estudar não mora mais aqui não tem essa veia mais do rural já tem o seu trabalho casou mora longe então isso daí vai ficando difícil e é mais rentável hoje você arrendar a sua terra para o eucalipto do que você manter a pecuária enfim agricultura eu acho que depende depende porque você fazer uma pecuária competitiva que você tem investimento e automaticamente tem lucro as duas correm junto agora fazer uma pecuária antiga daquele jeito que o pessoal não tinha tecnologia fazia de qualquer jeito aí o eucalipto eu acho que dá menos trabalho e mais renda não dá trabalho nenhum só dinheiro não cai na conta então é porque a pecuária dá trabalho mas assim a pecuária também envolve outros fatores o emocional a família trabalhando uma geração passou de pai neto filho então tem tudo isso envolvido também a estima hoje qual que é o rebanho caiu? reduziu o rebanho? rebanho assim o rebanho o bovino sempre vai diminuindo ainda mais agora que nós estamos passando por um ciclo de baixa na pecuária o que acontece abate-se muita fêmea aí abatendo essas fêmeas automaticamente você diminui o rebanho que você não tem aquela produção já pro próximo ano mas vem o rebanho com certeza eu não vou te falar em números preciso quantas cabeças nós temos no Mato Grosso do Sul mas vem diminuindo sim tá certo Bruno eu quero agradecer pela tua presença obrigado por esse bate-papo viu fica à vontade para suas considerações finais agradeço a abertura do programa aqui e o sindicato rural está à disposição que vocês precisarem quem tiver alguma dúvida nos procurarem e estamos lá para representar os nossos produtores sendo ele pequeno médio, grande quem tiver interesse de se associar procurar o sindicato rural é facinho faz uma ficha lá passa pela diretoria para ser votada se a pessoa entra ou não e a partir dali vai embora fica nosso sócio muito obrigado e ótima semana a todos que estão nos ouvindo eu que agradeço obrigada viu Bruno a gente conversou com Bruno Ribeiro que foi eleito presidente do sindicato rural em novembro do ano passado assumiu a diretoria a nova diretoria do sindicato rural agora são sete horas e quarenta e um minutos nós vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações Apoio Hospital Auxiliadora cento e quatro anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você estoque materiais de construção na Avenida Capitão Olinto Mancini três mil quinhentos e sessenta e cinco Três Lagoas Solar referência em instalação de placas solares Formline móveis planejados sob medida pra você e da A Terra sua imobiliária em Três Lagoas RCN Notícias O ser humano é o ser mais adaptável que há com força, garra e determinação é capaz de suportar o calor o cansaço a sede o sono a fome as dores Esse ano Tivemos a chance de conhecer 15 guerreiros 15 histórias de superação 15 motivos justos pra levar pra casa o prêmio final mas apenas uma Honda da CG-160 Start. E junto com esses guerreiros, uma torcida insana, que carregou emocionalmente os nossos heróis em cada minuto de prova, que engajou as redes sociais. E o mais importante, de doação em doação, essa torcida juntou mais de meia tonelada de alimentos e centenas de brinquedos. Foram 65 horas de transmissão ao vivo pelo portal RCN67, dezenas de horas de transmissão pela TVCHD, lives nas redes sociais, incontáveis participações ao vivo e um estúdio móvel de rádio transmitindo direto do evento. Milhares de pessoas alcançadas. Os números impressionam. Só não impressionam mais do que a garra do Silvano Marques, que acreditou, comprou nas empresas parceiras, enviou vídeos e mostrou que com persistência, paciência e humildade, se consegue tudo o que se sonha, inclusive o título de bicampeão do reality. Obrigado a você que torceu, que colaborou e patrocinou. Se você não foi sorteado dessa vez, ou se lutou ou lutou, mas não conseguiu, não tem problema não. Agora é enxugar as lágrimas e se preparar para o nosso sétimo reality show, Essa Ronda é Minha. Essa Ronda é Minha. E aí? Será que você aguenta? Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora, descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque, materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522 0454. Venha construir com a gente! São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados. Sob medida especialmente para você. RZN Notícias 7h46 agora, 7h46min. Atenção, pais e alunos, viu? A Secretaria Municipal de Educação de Três Lagoas divulgou a primeira lista de designação dos estudantes que realizaram a pré-matrícula para ingressar nas unidades escolares do município. Hoje, quarta-feira, dia 17, é o último dia para os pais ou responsáveis efetivarem a matrícula, viu gente? A reportagem é do Isael Espíndola. Os estudantes que tiveram seus nomes divulgados na primeira lista de designação das unidades escolares do município têm a testa quarta-feira, 17 de janeiro, para efetivarem suas matrículas. O nome das crianças ou estudantes saiu na designação. Agora, o pai ou responsável deve ir na unidade que está mencionado na listagem com a documentação do filho para efetivar a matrícula. Caso contrário, o candidato ou estudante corre o risco de perder a vaga. Como explica a diretora de matrícula da Rede Municipal de Ensino, Elisângela Aguiar. Esses que já fizeram desde novembro, que vem nessa primeira fase, no dia 15 sai essa lista. Eles podem acompanhar o resultado pelo site, que estará no site da Prefeitura, e também ir em qualquer unidade de ensino, ou aquela que ele deseja a vaga, que ele colocou na sua pré-matrícula, e analisar se o seu nome está lá. Estando, ele vai fazer a matrícula nesta unidade. É importante frisar isso, porque muitas vezes o pai, ele faz o processo de pré-matrícula e acha que já está com a vaga garantida. Não está, pessoal. Vocês precisam ir na unidade e fazer o processo de matrícula. É importante frisar que os pais que não realizarem a matrícula até o dia 17 de janeiro, perdem a vaga. E esta vaga volta a ser designada para a segunda chamada, que acontece no dia 30 de janeiro. Lembrando que a efetivação da matrícula só se realiza na unidade com a assinatura do requerimento de matrícula. Os pais devem comparecer na unidade designada com a cópia dos seguintes documentos das crianças. Uma foto 3x4, cartão do SUS, a Xerox, carteira de vacina, também a Xerox, a certidão de nascimento do estudante, Xerox, CPF do estudante, também a cópia, a declaração de vacina, que retirado na unidade básica de saúde do bairro, e a declaração de transferência a partir do primeiro ano do ensino fundamental. Já os documentos do responsável, a cópia do RG-CPF e do comprovante de residência atual. Na verdade, é o período de designação. Aqueles que fizeram até este momento, possivelmente, se conseguiram a vaga, sairá na primeira lista, que é no dia 15 do 1, onde cada um vai procurar a escola, o qual tem as listas, todas terão, para saber se ele conseguiu a vaga naquele momento. Aqueles que não conseguiram no dia 15 e que vieram também depois, conseguirá talvez na segunda lista, que sairá no dia 30 do 1. Os estudantes que não tiveram seus nomes divulgados na primeira lista, devem aguardar a segunda lista, que será divulgada no dia 30 de janeiro. Desde o dia 8 de janeiro, foi iniciada a segunda etapa da pré-matrícula, tanto para a educação infantil, quanto para o ensino fundamental, que desejam matricular seus filhos próximos de suas residências, como ressalta a diretora Elisângela Aguiar. Isso, a gente sempre analisa a questão da localidade. Então, a gente vai buscar, caso ele não consiga, naquela que ele colocou como a primeira opção, nós vamos analisar a segunda e terceira opção que ele fez no cadastro. Então, a gente vai respeitar essa solicitação baseada nessas opções. Não tendo na primeira opção, nós vamos observar a segunda e terceira opção, que possivelmente é próxima à residência dessa pessoa. 7h50 agora, vamos para a capital, para Campo Grande? Vamos ao vivo agora com a participação do Gerson Vassouf. O Gerson traz informações para a gente direto da CBN Campo Grande. Bom dia, Gerson. Bom dia para você, Ana, e bom dia para todos aí de Três Lagoas também. A informação de hoje é no setor policial, viu? Vou levar para vocês um caso um tanto quanto curioso que aconteceu aqui em Campo Grande, na segunda-feira, mas as informações só foram repassadas para nós, pela Polícia Militar ontem, uma coletiva de imprensa, então, nesta terça-feira, tá? Aconteceu o caso e foi tudo divulgado pelo Batalhão de Choque, como foi um roubo de um veículo de duas mulheres que estavam em um bairro distante do centro da capital, bairro Nova Campo Grande, estavam lá, então, tomando um açaí com a família. Quando chegaram, dois bandidos armados renderam essas mulheres, roubaram os celulares e também roubaram o carro delas. Então, eles empreenderam fuga desse local. Bom, o que aconteceu? Os policiais, então, começaram a tentar localizar esse veículo, localizaram onde ele estava, em fuga, o veículo roubado com os dois bandidos. Então, começaram a difundir pelos grupos e um policial, que estava de folga, acabou encontrando esse veículo ali em alta velocidade, fazendo ultrapassagens perigosas pela via, percebeu que realmente o motorista que estava nesse veículo estava um pouco exaltado, tanto pela alta velocidade quanto pelas manobras. Então, esse policial militar do Batalão de Choque, aqui de Campo Grande, mesmo de folga, começou a perseguir esses bandidos também neste carro. Então, deu a voz de prisão a ele, se identificou com um policial militar, deu voz de prisão, mas, infelizmente, eles reagiram. Bom, o policial acabou, então, trocando tiro contra esses dois criminosos. Felizmente, o policial não se feriu e os dois criminosos foram ambos atingidos. Mesmo após atingidos por tiros, eles ainda continuaram correndo, desceram do carro e continuaram a fuga correndo. O policial alcançou os dois, então, eles mesmo armados, mas já feridos, optaram por se render. Então, os demais policiais... Bom, Gerson Vassof, né, trazendo informações aí direto da CBN Campo Grande. Tivemos um problema. Vamos voltar com o Gerson? Vamos lá? Pode continuar. Voltando, então, Ana. Bom, o policial acabou entrando em confronto com esses dois criminosos, né, e, infelizmente, o policial não se feriu e acabou acertando os dois criminosos. Ambos foram feridos pelo policial e, mesmo feridos por tiros, empreenderam fuga correndo ainda pela via. O policial alcançou eles, mesmo armados, mas feridos, os dois já se renderam. É, estamos com um probleminha na conexão com o Gerson, né, o Gerson trazendo essas informações lá da capital. Agora são 7 horas e 53 minutos, 7h53. A gente fala agora sobre educação, gente, a gente continua falando sobre educação, porque atenção, viu, os pais têm prazo para solicitar o passe escolar para os alunos. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Três Lagoas está com inscrições abertas para quem tem interesse em adquirir o passe estudantil para os alunos, né, é o passe de graça, gente, gratuito para os alunos da Rede Municipal de Ensino para este ano. O Emerson Willian tem as informações para a gente. Começaram as inscrições do passe escolar para o transporte coletivo que é oferecido pela Prefeitura Municipal aqui de Três Lagoas. Sobre este assunto, nós vamos conversar com a diretora educacional aqui da CEMEC, Monique Oliveira. Monique, como que é obtido este passe? O que as pessoas, o que os pais, os responsáveis, têm que fazer para garantir este passe aos alunos, às crianças? Dia 15 de janeiro, abriu a inscrição para o passe escolar da Rede Municipal e Rede Estadual de Ensino e vai até o dia 2 de fevereiro. Então, três semanas para que os pais se organizem e tragam a documentação dos estudantes, das crianças que fazem uso desse benefício. O cadastramento acontece para quem ainda não tem o benefício, então precisa vir à Secretaria de Educação e Cultura, né, que fica aqui na Alexandre Costa, Rua Alexandre Costa 130, no centro da cidade. Vira até o transporte escolar. Munido de qual documentação? RG do estudante. Se não tiver o RG, pode ser a Certidão de Nascimento. O comprovante de escolaridade, que aí pega na unidade onde o estudante está matriculado, é o testado escolar. Comprovante de residência, que pode ser a conta de luz, a conta de água, onde consta o CEP, para que a equipe do transporte escolar faça uma análise e veja se essa criança, ela reside a, no mínimo, 2 quilômetros de distância da unidade onde ela está matriculada. Então, esse estudante comprovando com essa documentação, ele passa a ter direito diariamente do passe coletivo para estar utilizando dos ônibus. A respeito da quantidade, qual a previsão, na verdade, que a CEMEC está proibindo aí para a quantidade de alunos que vão ser abrangidos pelo programa no ano de 2024? No ano de 2023, nós atendemos 850 estudantes e 120 pais, porque as crianças menores de 12 anos, os pais têm direito a vir acompanhando essas crianças dentro do ônibus. Então, a nossa previsão não é menos que isso. A gente aguarda que os pais façam os recadastros e as crianças que ainda não fazem uso desse direito, que venham à Secretaria, ao Núcleo de Transporte Escolar com a documentação, para que retire o passe escolar do seu filho, do estudante da rede municipal e estadual de ensino. Então, além das crianças, dos adolescentes, os pais também têm direito a esse benefício, né? Só que tem aí uma faixa etária. Você falou, você pode reforçar de novo essa parte para a gente? Isso. De 5 a 12 anos de idade, a criança tem direito do pai, ou responsável legal, vir dentro do ônibus acompanhando esse estudante. Então, a criança que estuda no período matutino, o pai tem direito a vir dentro do ônibus e às 11 horas, na hora que a criança estiver retornando, também entrar no ônibus e buscar o seu filho na escola onde ele está matriculado. Esse benefício é válido para os alunos da rede municipal e da rede estadual de ensino, ou seja, todas as escolas públicas? Isso. Rede municipal e rede estadual de ensino. Hoje, nosso atendimento municipal, ele é bem reduzido, perto da nossa demanda do Estado. Então, hoje, a grande maioria do atendimento é dos estudantes da rede estadual de ensino. Você pode mostrar para a câmera, para as imagens, como que é esse cartão, como que é esse passe, né? Para os pais, os estudantes também ficarem familiarizados de como que é esse cartão e isso. Então, aí, o cartão é esse que é o passe, né? Esse que é o passe que pode ser apresentado ali no ônibus, na entrada, quando o estudante ou o pai que estiver acompanhando esse estudante também vai apresentar ali esse passe para mostrar que está acompanhando o seu filho para ir até a escola ou também o estudante que for sozinho pode ali apresentar o motorista, o cobrador para passar ali pela catraca, certo? E os estudantes que já tiveram o seu cadastro, né? Já são cadastrados nesse programa anteriormente, até o ano de 2023. Eles precisam fazer a devolução desse cartão também, porque ele não vale mais, é isso? É isso. No momento que o pai vier fazer o recadastramento do passe escolar, ele precisa trazer o cartãozinho para a gente atualizar. Então, esse cartão é atualizado anualmente. Então, quem já tem o benefício e vai fazer o recadastramento, precisa trazer o passe, entregar no núcleo de transporte escolar para que faça a atualização dele para o ano letivo de 2024. Certo. E também, depois que faz esse cadastro e recebe o cartão, precisa vir aqui para ficar recarregando esse cartão ou essa recarga é feita automática? Explica para a gente. Isso, não há necessidade. Esse cadastro é único e anual. Então, a partir do momento que o pai fez o cadastro ou recadastramento, aqui, internamente, na Secretaria de Educação, é feito os acréscimos dos passes escolares. Não tem necessidade de mensalmente o pai vir recarregar. Certo, Monique. Muito obrigado pelas informações. Então, até o dia 2 de fevereiro, estão abertas as inscrições para quem quer garantir o passe do transporte coletivo que é oferecido pela Prefeitura Municipal. Vale lembrar que esse passe, ele é, uma vez que é feito o cadastro e recebe o cartão, não é necessário fazer a recarga. Então, até o final do ano letivo, está garantido aos alunos de 5 a 17 anos da Rede Pública Municipal e aos pais e responsáveis até de 12 anos de idade para que seja utilizado no transporte coletivo municipal aqui de Três Lagos. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigada, Emerson. 7h59, Antônio Luiz, tem um recadinho do novo PAC, Totó? Isso mesmo. O novo PAC do Governo Federal, que é o maior programa de investimentos do país, está aqui no Mato Grosso do Sul. Vai melhorar a sua vida, a do seu vizinho, do seu filho, a economia aqui de Três Lagos. O novo PAC garante emprego, inclusão, desenvolvimento para o nosso Estado. E você até pode me perguntar como eu respondo agora, na hora, para você, com a construção do contorno de Três Lagos, o aumento da capacidade e segurança da BR-267 entre Alto Caracol e Porto Montinho. É mais gente trabalhando e garantindo melhorias nas estradas. Se não para por aí, não, tem ainda a ampliação do aeroporto de Dourados, mais cuidado com a saúde, com a ampliação dos hospitais universitários de Campo Grande e Dourados, internet para mais de 1.300 escolas e milhares de moradias no Minha Casa Minha Vida. Você pode saber o que mais o PAC está realizando no Brasil e no Mato Grosso do Sul através do site gov.br barra novo PAC. E lá tem tudo o que você precisa saber. O novo PAC é o Brasil no rumo certo. Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Ana? Oito horas em ponto, Totó. É hora da gente saber quem foi o sortudo ou a sortuda, quem vai levar para casa duas baguetes. Vamos lá. Duas baguetes da panificadora Pão da Vida saindo para o telefone final 5392. Esse é da Luciene Gomes de Brito. Luciene, parabéns. É só passar aqui na Iurídice Chagas Cruz, oitocentos e sete, bairro Vila Nova, que é pertinho, inclusive, da panificadora. E você pega o seu voucher aí e vai deliciar essas duas deliciosas baguetes. Maravilha. Gente, oito e um, já estamos chegando ao final do RCN Notícias. Muito obrigada pela tua audiência. A gente volta amanhã às seis e trinta e mais uma edição do RCN Notícias. Um ótimo dia para você. RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora. Cento e quatro anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred. A cooperativa financeira que cresce junto com você. Estoque Materiais de Construção. Na Avenida Capitão Olímpio Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco. Três Lagoas Solar. Referência em instalação de placas solares. Formline, móveis planejados, sob medida pra você. E da Terra, sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícias.